Se inscreve lá, Thiago do Grau, oficial. É do Berlândia. Segura aí, qualquer coisa nessa aí é foda. Ó, Thiago do Grau, você pode fazer essa filmagem, por favor? Tipo aquele cara lá que diz que é youtuber, né? Eu já recebo aí que tem 3 mil. Vou jogar a luz amarela só pra vocês verem que aqui é verdade, não tem nada a ver. E aí Desde menor, eu sempre sonhei em pilotar a nave que tem o motor V6 Então eu fui crescendo sem perder o meu foco Hoje é a realidade, eu quero a controle remoto E agora a minha meta é lançar a mil e cem A meiota aqueles que faz tempo que o pai já tem Eu tô aqui, irmão. Agora nós tamo aí Corridas clandestinas Logo mais nós tamo aí na Cidade do México Ou sei lá, Thi Só sei que o pessoal do Auto Super Nasceu um monstro Thiago do Grau Ele tem carro turbo Cara Jesus também abençoado, tá falando aí OFC Mexe no meu carro, irmão Eu já tenho computador O carro já tá turbo, tá ligado? E Canal estourando, ó 3500 Dá uma força aí pro Thiago Ó, vocês viram aí que rolou o vídeo do Vídeo do Herbert Richard, né? Herbert Richard Olha, olha, olha Beleza, firmeza Ele vai tá aqui Vídeo curtinho Sem edição Só pra falar pra vocês Tô esperando o Jetta Tô esperando o C Playboy Que comprou S10 S10 diesel Não sei que lá das novas Ó Golf GTI 2.0 Te quero É, é Ágil 2.0 Te quero Não, esses bofos ainda não vai não, tá vendo? O esquerdo tá aqui Põe fogo nessa bomba que esse carro é Que nós estamos indo embora, irmão Então, logo mais Thiago do Grau Tá ligado? Salve, família Olha aí, ó Quem que tá aí de faqueteira Sem trago berito Mano, esse trem aí Não é nada não, cara Não tá trabalhando não É aqui, ó Chinelinho Tá de boa, né? Tá levando a faqueteira embora E vem seguindo aqui, galera Será que o Palio Turbo Contra a Factor? Ah, moleque Você está aí? Vamos aí Dinheiro Full-paral Nao Que aquele trem É boa Tic 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 Família, polícia ali na frente, e aí? Olha lá, olha lá 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 Olha lá